Santo do dia 18 de dezembro, Nossa Senhora do Ó. Festa católica de origem claramente espanhola. A festa de hoje é conhecida na liturgia com o nome de Expectação do Parto de Nossa Senhora e entre o povo com o título de Nossa Senhora do Ó. Os dois nomes têm o mesmo significado e objetivo. Os anelos santos da Mãe de Deus por ver o seu Filho nascido. Anelos de milhares e de milhares de gerações que suspiraram pela vinda do Salvador do mundo. Desde Adão e Eva, que se recolhem e concentram no coração de Maria, como nos mais puro e limpo dos espelhos. A expectação expectativa do parto não é simplesmente a ansiedade natural na mãe jovem que espera o seu primogênito. É o desejo inspirado e sobrenatural da bendita entre as mulheres, que foi escolhida para a mãe virgem do Redentor dos Homens, para a co-redentora da humanidade. Ao esperar o seu Filho, Nossa Senhora ultrapassa os ímpetos afetivos de uma mãe comum e eleva-se ao plano universal da economia divina da salvação do mundo. As antífonas maiores que põem a Igreja nos lábios dos seus sacerdotes desde hoje até a véspera do Natal e começam sempre pela interjeição exclamativa. Ó, ó sabedoria, vim de ensinar-nos o caminho da salvação. Ó arrebento da raiz de Jessé, vim de libertar-nos. Não tardeis mais. Ó Emmanuel, vim de salvar-nos, Senhor nosso Deus. Como expoente altíssimo do fervor e ardentes desejos da Igreja, que suspira pela vinda de Jesus, inspiraram ao povo espanhol a formosa invocação de Nossa Senhora do Ó. É ideia grande e inspirada. A Mãe de Deus posta à frente da imensa caravana da humanidade, peregrina pelo deserto da vida, que levanta os braços subricantes e abre o coração enternecido para pedir ao céu que lhe envie o justo, o Redentor. A festa de Nossa Senhora do Ó foi instituída no século VI pelo X Conselho de Toledo, ilustre na história da Igreja pela dolorosa, humilde e edificante pública confissão de Potâne. Bispo bracarense, pela leitura do testamento de São Martinho de Dume e pela presença simultânea de três santos de origem espanhola, Santo Eugênio III de Toledo, São Frutuoso de Braga e o então abade agaliense, Santo Ildefonso. Primeiro comemora-se hoje a anunciação de Nossa Senhora e a encarnação do verbo. Santo Ildefonso estabeleceu-a definitivamente e deu-lhe o título de expectação do parto. Assim ficou sendo na Espanha e passou a muitas igrejas da França e de Cétera. Ainda hoje é celebrada na Arquidiocese de Braga. Nossa Senhora do Ó, rogai por nós. Amém.